As maravilhas da natureza que já senti na vida Me fazem lembrar você O aroma das flores do campo A noite agradável A beleza do pôr do sol Estupida por anjos tendo o toque de Deus Conjunto perfeito de uma obra Assim que você é pra mim Maravilhosa Quão linda aos meus olhos você está Quero te ver todas as noites Além do meu pedido Querida Querida Que cabelo bonito você tem Querida Que olhar envolvente Querida Que sorriso lindo Que sorriso lindo Ai, ai, ai Escutida por anjos, tendo o toque de Deus Conjunto perfeito de uma obra Assim que você é pra mim Maravilhosa Quão linda aos meus olhos você está Quero te ver todas as noites Atenda meu pedido Querida Quão linda aos meus olhos você está Quero te ver todas as noites Atenda meu pedido Querida Quão linda aos meus olhos você está Quero te ver todas as noites Atenda meu pedido Querida 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 Querida